Música Fala meu povo, beleza? Meu nome é Bianca Túnel e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste maravilhoso canal do YouTube E no vídeo de hoje teremos playlist de funk parte 2 Por que parte 2? Porque já tivemos a playlist de funk parte 1 E se você não viu, tá na descrição do vídeo aqui embaixo, então não perca Então sem mais enrolações, vamos para a primeira música da nossa playlist de funk, galera E a primeira música é dela, que abandonou os falsetes MC Melody Vai Rebola Música Próxima música é da diva Pabllo Vittar Que não é uma música recente, mas é uma música que eu amo Que eu escuto, que meu corpo faz assim É Corpo Sensual De Pabllo Vittar Música A próxima música é uma música que eu tô muito, 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 muito viciada Mas muito viciada mesmo Que a minha bunda treme, minha bunda fica com vida própria quando eu escuto Que é aquecimento da nossa diva Tainá Costa Música Próxima música é da Aretuza com Pabllo Vittar e Gloria Groover Ela joga a bunda Música A próxima música da nossa playlist é MC Kevinho com MC Dedê Pega a receita Música Próxima música da nossa playlist é do MC Delano Remexe Mexe Música Próxima música também eu estou viciadíssima Que não é nem um funk, mas essa se considera Que é MC Gusta com Lucas Lucco Remexe Mexe Música Música Próxima música é do MC Poney Chacoalhando Rabetão Música É da nossa diva maravilhosa do Cabelo Azul Tati Zaki, Bumbum que Balança Música Próxima música, a última música da nossa playlist de funk parte 2 É das Donas Quero que você se explora e que a minha bunda cresça Música Bom meus amores, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E se vocês querem playlist parte 3 Deixa bastante like, comenta aqui embaixo Músicas que vocês querem nas próximas playlists Se vocês querem playlist de funk, de pagode, sertanejo, de rock, sofrência Estamos aí Cansada Mas então é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Pra você que não é inscrito Inscreva-se no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo Se você gostou do vídeo, deixa bastante like E pra você que assistiu o vídeo até aqui e não gostou Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau